E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar fazendo review completa e ensinando a jogar o Pokémon GO, esse fenômeno mundial que ainda não chegou no Brasil, porém aqui, você tá ligado, a gente tem os nossos métodos, né? Então esses métodos ficarão na descrição desse vídeo aí, como você baixar e eu espero que esteja contribuindo e desde já peço aí o like pra fortalecer e pulverizar aí o máximo pessoas possíveis. Vamos clicar aqui e ver qual vai ser nossas primeiras impressões desse jogo aí que eu ainda não joguei, mas vamos ver no que vai dar, né? Vi alguns vídeos. Bom, chegamos aqui, ele tá pedindo a conta do Google, vou usar uma conta teste aqui, tá galera? Não vou usar minha oficial. Vou dar um okzito aqui, esperar ele carregar. Ele tá dando um alertazinho aqui, ok. É, o... O termo de uso, aceitar, né? Não posso recusar, final. E ali é o professor Willow, que eu não conheço, eu sou da época do professor Carvalho, muito de vocês também. Ele tá fazendo uma breve introdução aqui. Beleza. Aqui, pra escolher se é feminino ou masculino. Masculina aqui, beleza. E aí vem a tela de personalização. Então aqui a gente pode personalizar a cor. Deixar essa daqui. O cabelo. Vamos deixar esse azulzão aqui, muito louco. Oh, meu Deus do céu. E olho. Vamos para os olhos. Azul também, pra combinar. Bonezito. Quais opções nós temos? Deixar esse daqui, que tem uma pokebola, amarelona. Camisa. Ah, essa daqui, né? Beleza. Calça. Vamos... Essa daqui. Aqui a gente pode mover o boneco. Tênis. Nossa, personalização completa mesmo. Vamos colocar aqui, laranja, pra combinar. E a mochila... Deixar essa daqui, né? Beleza. Confirmando aqui. Dá um yes. Aguardar. Beleza. Opa, apareceu pokémons ali. Ele tá falando pokémons próximo, né? A mim, tal, pra usar pokebolas para capturar. Eu posso escolher aqui, então? Caramba, meu. Qual que eu vou? Eu vou no Squedle. Sempre gostei dele. Beleza. Eu acho que agora vai começar. Sim. Posso usar a câmera. Beleza. Esse era, que é o quê? Ah, eu posso usar duas interfaces. Então, eu posso usar a realidade aumentada, aqui. Que é a câmera do aparelho. Ou então, usar o cenário. Aqui eu vou pelo cenário. E... Agora eu tenho que tacar a pokebola. Vamos ver se eu consigo. Nossa, de primeira, cara. Vai. 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 Capturado. Sucesso. Capturei o Squedle. E aqui já mostra aqui o tanto de XP que eu ganhei. 100 pela captura e 500 por ser um novo pokémon. Total de 600 de XP. Registrado na minha Pokédex. Bacana. E aqui mostra todas as características. O tipo, água, peso, altura e etc. Tem um botão transferir aqui. Que eu vi em alguns reviews que é transferir para o professor. Que no caso é aquele professor Willow lá. Que era o professor Carvalho. Aqui. Nossa. Eu posso renomear. Colocar Squedle. Zika. Ah, não posso ir muito longe não. Beleza. Colocar Squedle só. Não. Deixar só Squedle. Não vou mexer no coitadinho não. Dá um ok aqui. Mas ali eu poderia colocar um apelido. Completado. Beleza. Vou inserir meu nickname aqui. Vou colocar um nickname aqui, cara. Colocar Wordep Zero. Vamos ver se ele vai aceitar. Eu não sei se ele faz alguma consulta. Ok. Aceitou. Ele está falando que tem os Pokestops e tudo mais. Beleza. Let's go. Só que aqui. Checando o Checkpoint. Checkout. Pokestop. Quer dizer. Para eu verificar. Só que aqui. Pelo que a gente está vendo aqui. Guarulho City. Que é onde eu estou. Está abandonado. Não tem muito o que fazer aqui. Aqui eu consigo dar um zoom. Aqui em cima tem a bússola. Beleza. E o pessoal reclama que está drenando muita bateria. Porque. Olha que da hora. Eu estou me virando e ele está me acompanhando. Aqui dentro do quarto mesmo. Porque além de usar a internet. Usa localizações. Um monte de coisa. Então beleza. Aqui tem o perfil. Que tem meu level. Tem o meu time. Que no caso eu não tenho. Beleza. Beleza. Aqui. São os próximos. Então aqui no caso vai mostrar todos os pokémons próximos. A você. No caso eu não tenho nenhum aqui. Não está mostrando. A minha Pokédex. Então. Cada slot aqui representa o pokémon. Eu por enquanto só tenho um Squadow. E aqui embaixo mostra as evoluções. Que é o Squadow. O outro eu não lembro. E o último é o Blur Toys. Até onde eu me lembro. Faz muito tempo que eu não achei esse pokémon. Meu Deus do céu. Aqui o pokémon. Que no caso é o meu pokémon. Aqui. Eu posso fazer um filtro. Por recente. Favorito. Numeração. HP. Nome. E tal. Tipo. Ah. Favorito. No caso só tem um aqui. Então. Ele. É o meu favorito. No caso. Beleza. Esses eggs aqui. Pelo que eu vi. É tipo. Pra você. Criar um pokémonzinho. Tem um. A incubadora aqui. Ah. Só que. Eu ainda não tenho. Né. Pra usar. Então. Beleza. É. E aqui tem um Shop. Que é aqui. Onde você vai. Torrar seu cartão de crédito. Até. É. O talo. Sem miséria. Vamos esperar carregar aqui. Até que tem as pokebolas. Né. Representado por gold. Que são as fichas. Tem os incensos. Esses incensos. Tem os ovinhos aí. Né. Que são aqueles lá. Que eu não tenho ainda. As incubadoras. É. Fazer o upgrade de bag. É. Fazer esse upgrade aqui. Que eu não sei pra que é. E os coins aqui. Com. Com dinheiro vivo. Né. Que vai de 3,19. A. 3,89. Tem muito nego que vai gastar. Com certeza. Então aqui nos itens. Eu já tenho alguns itens. Padrão. Que é um incenso. Eu tenho 2. Tenho 50 pokebolas. Comuns. É. Aqui não tá ativo ainda. Câmera pra eu usar. Pra tirar. Fotografar os pokémons. E a incubadora aqui. Eu também não tenho disponível. Se eu usar o incenso. Ele vai trazer os pokémons. Pra. Mais próximo de mim. Vai meio que. É. Criar um raio. Pra atrair. Só que como eu tô fora do range aqui. Então não tem nada próximo a mim. Galera. Não tem nada. Eu vou ter que. Fazer um. Uma odisseia. Realmente. Pra capturar os pokémons. Ó. Não tem nada perto de mim. Isso é muito triste. E. Mas assim. Com certeza. Eu vou tá vasculhando aí. A cidade atrás de pokémon. E se você gostou aqui. Desse pequeno review. Aqui tem as configurações. Music. Efeitos de som. Vibração. Bateria aqui. Eu acho que é. Pra dar um saving na bateria né. Quick start. Help center. E tal. E aqui o sing out. Pra você. Sair. Então. Eu acredito que seja isso. Depois você vai buscar aí. Realmente aqui. Você tem que andar. Entendeu? Eu tô mexendo aqui. E tal. Se eu começar a andar. Acredito que ele. Faça uma. Uma locomoção. Mas eu tô num perímetro pequeno aqui. E como eu disse. Eu tô fora do range aqui. Então. Não tem nada no mapa. Mas vai aparecer no mapa. Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que o link está na descrição. Lembre-se também de deixar o like. E compartilhar o vídeo aí com seus amigos. Pra todo mundo jogar Pokémon GO. Quanto mais gente no mapa. Vai ser melhor para nós. Minha bateria tá sendo drenada aqui. Eu vou indo nessa. Valeu. Falou. Muito obrigado pela atenção. Participação. Visualização. Fui. Fui. Fui.